Já em modelo 10.14, 1.000 litros de caldo por hora Teste de produção dentro da empresa Tocado pela Tomate Poço no trator Moda perfeita Autostração Devagar com uma passagem de cana só Devagar, sossego, picado e estruturado Tomada de força no trator 50, 50 RPM Tipamento pra mim, o dia de caldo por hora Apagado, sossego, picado e curado developando, e o dia de caldo por hora Apagado de força no trator Tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço-tço E a gente volta por hora Borde contínua, sem travamento, sem guichamento É um Rani Perotti, modelo 10x14 Test de produção Equipamento para auto extração Focado no trator Equipamento para 10 canas por vez Equipamento com aje contínua, sem travamento Equipamento sem motor, com acionamento planetário Tomada de força para o trator Um bagaço seco, picado Pode regular ainda mais o bagaço A gente tem um sistema de regulagem Aqui de um lado, do outro Você consegue apertar mais a moeda E consequentemente, pinturar mais o bagaço A moeda pontínua Equipamento puxa a gana demais O trator funciona na letra De 1600, 1650 IPL A moeda pontínua Tanda cala EuELIMI Supongo com o tubio Lançado Para o tubio Orais Seplace Pile Boate constante Equipamento com proteções, segurança de trabalho Boate constante Todo equipamento na Ramperote é testado com cano de açúcar É feito todos os testes de produção, extração, moagem, amperagem de motor Isso como não tem motor elétrico, não tem a parte elétrica Os quadros de comando para testar a amperagem Então tem essa opção Então tem teste com o nosso com o trator Engatado É um pequeno teste de produção da empresa Mil litros de cota por hora Bagagem constante Trabalha Tchau, tchau. Tchau. Tchau.